Deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve a sensação de estar num beco de saída existencial? Porque sua vida está estagnada, você faz muito esforço, mas as coisas não acontecem da maneira que você quer em alguma área específica da sua vida ou em muitas áreas específicas da sua vida? Então deixa eu te falar uma coisa, eu sou o Wallace Lima, sou um estudioso da física moderna que integra a física quântica e relativística e sou um dos pioneiros do Brasil na saúde quântica. São mais de 20 anos dedicados à transformação pessoal, ao desenvolvimento pessoal, à autocura. Eu mesmo sou um exemplo disso, pois tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Eu sou uma referência mundial e nacional nessa área pelo meu estudo, pelo meu envolvimento, pela minha dedicação. São nove livros publicados, onde eu trago sempre o embasamento científico e que sou um dos pioneiros na integração de conhecimentos científicos e espirituais no Brasil. Eu integro os conhecimentos da neurociência, da epigenética, da psiconeuroimunologia, da psicologia positiva estudada em Harvard, aos conhecimentos da física moderna, que envolve a física quântica e relativística. Então será um imenso prazer ter você no meu treinamento Salto Quântico, que é a última turma do ano. São milhares de pessoas transformadas. Alguns alunos meus hoje são autoridades no Brasil e no mundo também, em função de terem aprendido com uma pessoa que é uma referência, com uma pessoa que a sua vida é um exemplo de dedicação, é um exemplo de propósito e conexão com a sua missão de vida. Então eu te convido a participar dessa próxima turma do curso Salto Quântico. Você é só clicar aí embaixo, tem algum lugar aí que você vai poder clicar e acessar esse treinamento e fazer a diferença na sua vida primeiro e fazer a diferença no mundo. Eu aguardo você!